Tu tá, tu tá, tu tá Tu tá, tu tá Você sabe? Vou smocar a mãe da garota, da criançada Ô Vod, vou falar agora Teve uma hora que eu joguei uma smoke ali e explodiu Nem pensei velho, se o Lugero tivesse um passo pra direita Ele teria matado ele Tudo bem, acontece Calculado Ah tá, ele pegou, chegou Chegou, ele rushou no banheiro Rushou no banheiro Tem cara que tá xingando ali Um cara falou ali que Alguém é um novo monarque, quem que é o novo monarque De vocês aí? O Patife? Que da hora velho, eu vou ficar Vou ficar aí, entendeu Dá joinha pro monarque ver Dá like pro monarque ver Ae caralho Dá like pro patife Finalmente um mapa diferente mano Nossa, fez uma rima aí né mano, bonita Gostei, da hora né Olha tem um palanque aqui ó Base nesse, base Chedzinho Oportuna Você foi avistado já? Migos, acharam É, aqui é bem fim de proteger Cadê o caro? Carinho na Dilma Eita, nossa, deu uma travadinha Agora que me deu medo Coloca a gente forte aí Ih, quem vai em cima? Quem vai em cima? Alguém fica lá em cima Eu vou em cima Vou lá Pô, para aí carrinho Alguém fecha aqui Alguém fecha, alguém fecha que eu vou subir lá Vou subir lá, vou subir lá Sai ai miga, sai miga Vai ficar aí fora macaco? Não, me tranca pra dentro Gente eu não sei fechar aqui em cima Fudeu, socorro Vamo lá mano, vamo lá Vamo lá Cofeta Matei um Oh louco Surpresa Louca Amiga essa louca Tá entrando, tá entrando Tá entrando aonde? Alguém sabe onde é isso Aqui na porta onde eu to Estou olhando de frente pra ela Cuidado não Escudo mal posicionado Drizzy Tem cara aí com o que o que ele me viu aqui mas ele não te viu aí Carararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Porra, janela Deixa eu avançar, deixa eu avançar, deixa eu avançar que eu pego Macaco da cara não, mano É gente, recua, recua, recua horrores Os caras destruíram minha bagulha Eu consigo ver daqui três níveis Eu consigo ver daqui, Drizzy Ó macaco, tem um buraquinho aí na tua esquerda E eles se atiraram por esse por aqui Deixa que eu vejo essa porta, deixa que eu vejo essa porta aqui Eu to bem atrasinho Ó um pezinho, ó um pezinho Boa Ó, passou de rapel aqui ó O malucão tentou dar de rato borrachudo pra cima de mim aqui ó Sem hack não funciona não Eita Tá na frente, vou fuder com ele Tá na frente Os caras tão vindo aqui É daqui eu to olhando Tá vendo ai? Eles vão surgindo aqui, eu to ouvindo eles Eu to vendo, eu to vendo, eu to vendo Eu to vendo, eu to vendo, eu to vendo, eu to vendo Tô bem no cantinho aqui, ó o carrinho, ó o carrinho É só você não correr na frente da porta, senão eu vou te dar um tiro Oh, ameaçou mesmo hein mano É só você não correr na frente da porta Ele corre na frente da porta Acabou de fazer isso Matei mais um Gente miga, os caras não tão tendo chance Ali, ali, ali ó Botou a cara ali, botou a cara ali Resta um inimigo Acabou Quem vai matar o ultimo? Vamos brincar de caçar um inimiguinho Vamos Vamos Vamos, aí todo mundo morre Vamos Imagina o cara matar um por um Olha aí o cara faz um waste assim Vamos ver se o cara mata um por um Ah, eu quero matar alguém ainda Drizzy é sempre babaca né? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Ah, otário Caramba David Pegue esse gritinho mano Olha isso Olha isso Ah, o Drizzy é doze dele que vai pro espaço né velho Não, ia só rir essa doze do crossfire aí Doente Doente mental do caralho Eu vou de Snipa Eu vou de Thatcher Thatcher Margaret Thatcher Margaret Thatcher Se quiser de Thermite aí, eu fude Fuse Eu quero de Blitz Nenhum Thermite? Alguém vai de Thermite aí? Então eu vou de Thermite Então eu vou de Thermite Boa, boa Lud Dá um beijo aqui Lud Vai, só beija Oi Gente, tá louca? As coisas estão perdendo o controle aqui Estou babendo meu microfone Pipi duro Oi? Oxi Mano, os caras são muito viajando Os caras são muito viajando Caralho, esse cara tá beija aí mano O que é? Os caras são brisados mesmo É Ó, já achei Nossa, vocês então saíam de patimia Todo mundo achou né gente Todo mundo Nossa, olha aqui mano Olha isso, corrigia mano Olha os caras tudo aqui Olha tudo barcadinho Tá escondido aqui Tá escondido bacana Tá aqui, barcadinho O Patif tá ratazando a borrachuda aqui Eita cuzão Sai Escondi meu carrinho aqui Olha o maluquinho em choque Olha o maluquinho em choque Naaaaa Olha o chão viado Nãããããããããããããã Deixa o carrinho aí Que aí você as você vai chegar Pra outro lugar Cadê as canas dessa localização? Ó gente, sem zoar em, vamos jogar sério, entendeu? Ô Drizze, ensina se aonde fica a possibilidade pra nós. Aqui ó, tá tudo aqui ó, em cima da gente tem uma. Pode ser cuzão, mano. Tem que ter gente aí. Tem que ter gente aí. Cadê ó, parede clear? Eles tinham destruído o negocinho do funk agora a pouco. Aí eu sei que tu não tem ninguém. É refém? É refém? Não, é de proteger. Não, não, não. Cadê o termite? Ó, cadê o termite aí gente? Eu tenho, eu tenho. Calma, calma. Tô na parede. Ó aqui ó, o cara bugou aqui ó. O cara bugou horrores. Matei o cara no bug. Vem comigo, vem cá atrás, olha pra trás. Vem comigo, vem comigo. Que que eu explodo? Que que é pra eu explodir? Explode o termite aí, manda o termite aí, manda o termite aí. Na parede do lado. Joga o Thatcher. É essa aqui? Não, não, não. É aqui amiga. Joga a granada, joga a tua granadinha do Thatcher aqui ó. Aqui ó, atrás. Ah tá, tá. Arma o termite e não explode. Aí vem pra parede desse lado aqui, aí você explode e já arma a termite nessa outra parede. Tá lá. Explodo, explodo. Explode e já coloca nessa aqui ó. Vê se você vê algum pezinho aí. Tem alguém aí? Onde? Ainda não. Beleza, marquei um cara. Vai aí. Pode, pode. Não, não. Explode ele não. Vem pra cá onde eu tô ó. Pode ficar aí. Nossa. Filha da puta, valeu Lud. Tem pezinhos. Pode explodir. Não. Explodi mais um. Ah, destruiu o meu negócio, porra. Pera aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cadê? Cadê? Tem aqui na esquerda, lá dentro da esquerda. Cuidado, tá mirando aí. Jogou uma C4. Foi louco o bagulho aqui. Ah, ele tá aqui no banheiro. Olha que filha da puta. Acho que ajuda no banheiro. Como é que eu vou achar uma bola aqui, mano? Meu Deus do céu. O que o macaco tá fazendo? Eu não entendi. Tem no final da esquerda aqui ó, rato. O rato não, o macaco tá bem aqui ó. Ali, ali macaco. Ele tá deitadinho bem aqui. Entrei, tô dentro. Elimine a ameaça. Não, não, não. Deitou. Não deixou. Ah, me matou filha da puta. Uh, eu derrubei ele, derrubei ele, derrubei ele. Filha da puta aí, gente. Fica na esquerda. Fica na esquerda. Nossa. Já era. Ou não. Nossa, já era. Tomei essa confiança aí. Nossa. Já era. Nossos aliados foram eliminados. Puta, valeu. Desculpa Lud. Eu vacilei ali, velho. A hora que eu falo as costas, eu olhei pelo corredor ali que não era por lá. Eu devia ter olhado no banheiro. Uuuuuh. 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 Amigas. Vamos lá. Vambora. Elas gostam assim. Rau, 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 rau. O foda do Jagger é que as armas dele não são muito legais, né? Jagger? Só eclama, né mano? Ah, não é mesmo. Podia ter uma metodora melhor. Só eclama. Tudo bem. Eu vou perdoar, vai. Ai gente, não é Jagger. É Jäger. É Jäger. É Jäger. É Jäger, né? É alemão? É alemão. É Jäger. É alemão. Jäger. Já. Gente, tem um bicho da minha parede... Você lembra uma época? Vou passar barricadas na sala para proteger o container biológico. Migas suas loucas. Gente, coletinho super fashion aqui. Pega coletinho fashion. Combina com tudo. Super natureza mesmo. Ó o carrinho, carrinho, carrinho aqui. Super 26. Ó o carrinho. Ó a parede. Foi reforçada. Gente, reforça aqui, por favor. Opa, querido. Por favor, mesmo assim, por favor. Nem o carrinho veio. O reforce é país de favela. Jagger em todas as portas explodíveis. Você foi explodado. Cadê o carrinho? Não, fecha não, peraí. Agora vou fechar, querido. Vai ficar marotado, Dridon? Sim, senhor, senhor. Não, fecha. Estarei, estarei, estarei. Estarei, estarei. Acompanha de novo. Eu arrumo essa destruição. Ninguém lembra de fechar essa janelinha aqui. Cabo Louser? Não. Não tem nenhum queijo. O Gigo está fechando. Estar um pouquinho mais para o canto aqui. Espera aí. Alguém fecha aqui. Eu fecho. Opa, já vi ele entrando aqui, ó. Escudão. Mata ele, vamos matar. Não estou aguentando não. É escudo. Tenta ludibriar ele. Estou chegando um carrinho pela porta principal aí. Deixa ele de ladinho para a porta que você saiu aqui. Dei dano para cacete. Não estou conseguindo matar ele não, velho. Ele está entrando? Não. Ele está travado na minha. Estou vendo ele. Estou dando horrores nele. Tenta ver se ele entra aí. Que eu pego ele de lado aqui. Olha o carrinho aqui. Funk. Carrinho ali, ó. Entrou? Está vendo? Não entrou não, mas está na porta. Não, ele vai parar por causa do meu jammer. Ó, estou vendo ali, estou vendo ali, estou vendo ali. Está insistindo, mano. Tem um escudo aqui. Eles vão ter que ruxar. Deixa ele de lado. Está passando um carrinho entrando na porta principal aí. Boa, matou ele? Matei, matei, matei. Você foi avistado. Tem um carrinho por aqui. É, então. Na porta principal entrou um aí. Porra, não vi. Gente, carrinho. Alguém está vendo o carrinho aqui dentro? Quem está dentro comigo aqui? Carrinho. Porta da frente, porta principal. Ah, foi o Drizzi. Tem ali na frente. Não, não fui eu não, não fui eu não. Não foi não? Tem alguém por aí. Ali na frente, viu, macaco? Tem. É, tem aqui mesmo. Estou ouvindo o passo aqui do meu lado direito. Só não vi se ele está na direita e na esquerda. Sou eu, sou eu, amigo. Você viu? Olha ele. Tem mais, tem mais. Corre aí, macaco. Sai aí, macaco. Sai aí, macaco. Drizzi, fica aí. Fica aí. Eles estão na sala ali do lado. Eles estão ali, ó. Ah, eu ia pegar todo mundo nas costas e ficar atrás de mim. Eu não acredito, mano. Pati, te dá para você pegar todo mundo nas costas aí, velho. Cadê você? Entra na sala que eu estava. Entra na sala que eu estava. Se você conseguir passar aí. Mais um carrinho aqui. Entra na sala da esquerda. Pula a janela aí e entra pela sala da direita. Os caras estão todos de costas aí, mano. Carre aí, carre aí, carre aí, carre aí. Carre aí, carre aí. Carre aí, carre aí. Carre aí, carre aí. Olha esse carrinho aí, mano. Ai, bosta. Fedeu. Esse carrinho está me enchendo no saco, velho. Puta, você vai entrar no mirado. Nossa. Os caras chegaram ali. Nossa, mano. Eu não acredito, velho. Eu tinha que... Porra. Mano, tinha quatro... Entrou pela minha bunda. Foi. Entrou muito carrinho, velho. Aliados eliminados. Tinha quatro caras de costas para mim, mano. Bem na hora que eu fui tirar, o maluco olhou para trás. E me pegou. Pô, louco. Espera. Se tivesse uma RPG ali, já era geral. Tão gostoso, mano. Tão gostoso, mano. Ganhar, time. A gente está jogando melhor que os caras. Estamos dando azar pra caralho. Eu vou escolher agora esse aqui. Olha, fala para você, tá, queridinha? Eu estou jogando ridiculamente, tá? Estou passando mal, miga. Não te dei esse direito. Mas eu vou torna o botão. Olha, você vai me levar a chave. Agora eu vou tirar isso daqui. Agora eu tenho que vencer essa porra. Ouvinho? É nós ou é nós, cara? Tem um BOA nossa, cara? Tem um BOA do rota biológico. Só vamo, migas Grow power Tão aqui já, em terra No terrão Teatro É, tão lá no comício da Dilma Tô com o carrinho moqueado lá Nossa, conseguiu Tem um recruta no meio dos caras Opa, tô ganhando uns pontinhos aqui de graça Muito obrigado Muito obrigado, Patete Ganhando vários pontinhos aqui É por isso que eles tão que nem louco procurando meu carro aqui Aí tá ótimo já, Dilma Foi, tá bom, migas Primeiro que morrer, vai pra minha câmera lá dentro Cuidado com os caras moqueados Ô Lud, explode todas as paredes ao redor Fica meio distante Só pra gente ter, tipo, várias entradas, tá ligado? Pra poder confundir os caras É, eles não botaram proteção aqui não Ah então, tá estranho Você foi avistado Tem uma câmera aqui Fiz a cobertura Vem carregando Cuidado aí, Driz Eles viram a gente, hein? Eu acertei um pezinho Eles deixaram as portas abertas, amigas Não sei qual que é o plano não Vai ver, fazer a gente pensar que tá tudo ok É, tá, tá Thermite, Thermite, Lud Vem cá, vem cá, vem cá Tem Thermite, tem Thermite Tem uma trap no corredor principal Cuidado, hein? É, tem trap de Cap'kan também Fiquem liseiras Fiz, dá licença um minutinho, amor Vou mandar, Driz Pera que eu vou marcar os caras, pera aí Ó, os caras que tão na frente Não cê vai estourar, tão marcada Porra, sofreu danos Agora foi Ó, ele correu, ele correu, ele correu Marquei, foi lá pro palco Tá lá no palco, cara O Will Smith O Will Smith? Cara, eu tô tentando entender Acabou a descer ali Acabou a descer ali Vai, vai, vai Ae, guarda aí, Odrizy Eu tô em cima de vocês aqui Não tem cara não Odrizy Nossa, eu não consigo destruir essa porra Ai, não Não entra não, não entra não, Lud Eu ganhei uma granada aí, pera aí Tá Cuidado que tem Isso, tem um C4 aqui Eu ia avisar, mas não Nossa Cadê o pézinho Cadê o pézinho Cadê o pézinho Essa Eu não tô vendo ninguém Ele tá aqui Então tudo aqui na esquerda Mano, aqui na entrada não tem ninguém Desabilita O ladrônio Pera aí que eu vou aí pra estourar a porta pra vocês Faz cuidado, Odrizy, pra estourar essa porta Eu tenho bagulho de explosão ainda É Deixa eu ir na frente, vai Vamo indo Entrei, entrei, entrei Opa, vai estar ali em mim aqui Lá no palco Puta, que é isso? Que é isso? Peguei, peguei Eu entrei do outro lado Peguei um de costas ali, peguei outro, tá caído ali, tem um caído ali. Nossa, que cagado da porra. Não tem ninguém aqui, estamos fazendo o Secure. Flank, olha os costas aí. Isso. Tá fora, ele tá fora, o idiota tá fora. Ih, minha caminho. Por cima, caiu, 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 viu do teto aí, ó. Eu dei ele. Tem mais alguém, mais um. Tá fora, ganhamos. Boa time. Boa time, linda, linda, linda. Bom trabalho. Container protegido. Uhul. É isso aí, mano. A gente ataca de vários lados e o cara não sabe por onde defender. Agora fodeu que é desempate, só Deus, é a nossa causa. É. Pô, se for ataque é nóis, mano. É, vou atacar. Boa, saco. Jesus salva, mano. Torcei pra eles pegarem no lugar ruim. Nós podíamos pegar a torre, hein, velho. Nossa. Se pegasse a torre eu ia... Nossa, eu ia chorar. Bater com a rola no teclado. Só uma vez, só o real. Essa rolinha aí não ia fazer nada. Você promete, você vai. A rolinha do Driz não ia chegar nem no espaço. É, então, mas isso aí a gente deixa em off, né. Vai bater só na barrinha do teclado, aquela parte de baixo, sabe, pra apanhar o pulso. Tá bom, peraí, desculpa. Que fome. Puta que pariu. Olha, eu também, mano. Eu também tô morrendo de fome. Gente, não vem falar de pizza, não. Pô, é foda, né, mano. Que os caras aí tem... Mais de uma pessoa vindo a live, ninguém tem uma mãe temaqueira. É, não, é incrível. É, mano. Eu tenho 15 lives abertas e não tem... Nem pra mandar um temaque pra nós, mano. Então, fortificando aqui. Ah, fodeu. Eles tão no subsolo. É na lavanderia. A lavanderia. Mano, dá pra entrar pelo bagulho de esgoto lá que tá em construção. Ali é a tetinha. Esgoto e tem termite, migas. A gente bota termite no teto. Vai o Lud estourando tudo pelo teto ali e a gente vai indo pro baixo. Já era. Hello, bitches. Acho que dá pra ganhar, hein. Eu acho que dá. Vamos com calma, gente. 10 segundos. E vocês que estão assistindo essa live, esse vídeo, vocês acham que dá pra ganhar? Comentem aí. Hashtag eu acredito. Mante... Carinha. Carinha sensacionalista pra caralho. Permissão pra combater. Vamos pelo esgoto lá, gente. Vamos, bora. Acho que é. Eu acho que eu e o Lud, vamos aí você por cima e só pra você explodir o negócio. Tá. Tá, vamo, vamo. Vamo por cima, peraí. Vem cá. Eu vou chafurdar na merda com o Drizzi. Eu vou junto. Eu quero ver onde que dá pra entrar aqui que eu não lembro. Ô Drizzi, qual que é a porta que dá pra estourar o teto? Essa aqui maior, né? Da casa. É, é. Ah, a gente não marcou o lugar, né, mano? É. Hello, bitches. Opa, tem câmera vendo a gente ali. Caralho, essa mira triangular é horrível pra acertar a câmera. Tá. Você tá comigo, Lud? Ah, é mentira. Eita. É mentira. O que aconteceu? C4. Eu nem vi. Olha onde. Olha onde. Puta vida. Puta vida. É no andar de cima? Puta vida, meu. É no subsolo. Vai com os caras agora, velho. Porque eu ia falar pra você estourar o teto que tá ali na sala principal. Ô Drizzi, não avança não. Mas ir sozinho é muito ruim aí, Lud. É na parte de cima, né, Drizzi? É, não. É aqui, é aqui. Depois dessa porta. Peraí, deixa eu lançar um tweet aí. Filha da puta, velho. O cara me pegou direitinho com a trap. Tem um C4 ali, cuidado. Aonde? Cadê o C4? Tô tentando... Destruir essas porra. Eu tenho MP aqui, eu tenho MP aqui. Manda um MP aí, manda um MP aí. Manda um MP aí, manda um MP aí na porta. Cadê o... quem tá de termite? É você ou eu? Eu, eu, eu tô. Não, manda um MP ainda. Ele sabe chegar aqui a gente, tá? É porque se vocês traiam... Eu tô aqui do lado de vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode ir, Funk. Mano... Passa no meio, passa no meio, passa no meio. Boa. Tá, deixa eu ver. Tem um cara lá na frente. Não fica, não fica aí não que eu vou jogar C4. Ela pode voltar dentro da sala. Tem um cara lá na frente daquela porta. Pode ir, pode ir, pode ir. Essa aqui tá livre, tá? Vai mais seu Twitch, vai mais seu Twitch então. Carga exotérmica sofreu dança. Cadê, cadê o macaco? Macaco, joga, joga o teu bagulho aqui, ó. O teu especial ali. Vai, dá licença, dá licença. Tem um cara deitado lá na frente na porta, tá? Depois dessa porta aí. Vai, estoura agora, Lutz. Boa. Opa, cuidado aí que tem um cara vendo vocês aí na parede. Boa, Drizzy. Jogou no pé do Homem-bomba, amigo. Cuidado, não dá cara não. Tá aqui atrás de mim, ó. Tem um cara bem aqui, ó. Tem um cara bem aqui, ó. Vocês acharam o container biológico. Vão até sua localização. Juma bem o mundo, não é pouco. Frank, vê se você consegue marcar esse cara aí, ó. Que o Drizzy vai estiver... Aí, Drizzy, vai entrar aí, ó. É isso aí. Granada, granada. Ah, o cara me viu. Boa. Eu tô entrando pela sua esquerda, Drizzy. Elimine a ameaça. Ah, ele me viu. É, tá chunca, tá chunca, tá chunca. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa. Calmou. Tá na escada, tá na escada. Morreu. Falta um. Tem, ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro porque ele tá contestando, mano. Ele tá na escada, ele tá na escada. Calma, não vai todo mundo não. Vira tirando, vira tirando. Boa, boa, time. Que vitória, caralho. Aí sim, filho. Virado. Estão jogando com profissionais do sexo. Coisa linda. Profissionais do sexo. Os caras são profissionais de se fuder, amigo. Essa é a real. Estão jogando com profissionais do sexo.